Os Kitty Cats Somos fofos! Eu sou mais! Miau! Diversão na lama O Cookie, a Candy e o Pudding ficaram tão contentes de ver que a neve finalmente havia derretido A gente tava esperando! E finalmente chegou! Tá falando do sol? Não! A nova gangorra! Que demais! Miau! 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 Eu fui primeiro! É! Cuidado, Cookie! A nova gangorra estava no meio de uma poça de lama bem suja Imaginem como a gente vai ficar sujo se a gente atravessar isso Se o papai estivesse aqui, a gente não teria problema Ele pegaria a gente no colo e levaria até lá O papai não pode nos ajudar, ele tá trabalhando Oh! Oh! Alô! Ah é, eu tô trabalhando na fábrica Ei! Vamos usar as pernas de pau pra atravessar a lama Uou! Uou! Por acaso você tem alguma sugestão melhor, Cookie? Bom, a gente pode atravessar a lama em cima de alguma coisa Ha ha! Uou! Uou! O que a gente faz? Espera, já sei como atravessar Não é tão funda, olha só A gente pode atravessar com botas de borracha Agora, os Kirikets estavam com um sorriso no rosto e botas de borracha nos pés Mas a Cupcake e o Smudge também queriam chegar à nova gangorra Vamos lá, Cupcake! Cuidado, Smudge! Eu não vou ficar bonita suja de lama Oh! Miau! Que lamaceiro Candy, quer experimentar primeiro? Quero! Obrigada, Cupcake Ah, isso vai ser tão divertido Só tente não respingar lamas nas minhas botas Ah, não! Tem lama por toda parte Foi tão longe que pegou até no Smudge Não tem graça, olha o meu vestido E a minha camisa Não chora, Pudding Dá pra limpar com água da poça Infelizmente, passarágua só piorou a lama Agora eu tô mais sujo Já que estamos completamente sujos Que tal a gente fazer anjos de lama, gente? Cookie, desculpa, mas isso é nojento A mamãe vai ficar muito brava quando vir que a gente sujou as roupas Não é culpa nossa ter lama A gente deveria esperar a lama secar antes de brincar aqui fora Quanto tempo isso vai levar? Ah, acho que deve ficar seca até o verão Uau! Parece que vocês se divertiram bastante Desculpe a gente ter ficado cobertos de lama Mas não se preocupe, a gente decidiu parar de brincar aqui fora Pelo menos até o verão Vocês não vão brincar aqui fora até o verão? Mamãe, você tá suja igual a gente Estou, mas um pouquinho de lama não faz mal a ninguém Mas não estragou seu vestido? Não se preocupe, só tá um pouco sujo Mas a máquina de lavar vai deixar ele novinho em folha Legal! Viva a maravilhosa máquina de lavar! Sim, roupas podem ser lavadas Mas não é muito legal sujar de propósito Você pode ficar doente Então não precisamos esperar até a lama secar? É claro que não Ficar ao ar livre é bom mesmo quando tem lama Que demais! Miu-au, 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 miu-au Foi aí que o papai chegou em casa Pelo menos eles acharam que fosse debaixo de toda aquela lama Olá! Uau! O carro ficou preso na lama, então o papai teve que empurrar Toda essa lama faz os nossos gatinhos parecerem porquinhos A máquina de lavar tirou a lama das roupas dos kitty cats E eles saíram para se divertir um pouco Sem se preocuparem se sujar um pouquinho O cartão de aniversário Era o aniversário do papai E as crianças estavam decidindo que presente dar para ele Já sei, mamãe Que tal a gente dar uma bicicleta? Assim ele vai poder passar por cima do trânsito para ir ao trabalho É uma ótima ideia Mas você esqueceu que o pobre do seu papai é muito... Desajeitado É verdade Que tal darmos um helicóptero para ele? É uma boa ideia, Budin Mas o ar em cima de todo aquele trânsito é muito sujo Já sei, já sei! Vamos dar um foguete Aí ele pode voar mais alto e com o ar sujo Mas conhecendo o seu pai Ele vai acabar se metendo num engarrafamento em Marte Mas o que nós podemos comprar para ele? Bom, existe uma coisa que eu sei que o papai sempre quis ganhar Hã? Então eu digo o que é! Um cartão musical Daqueles que toda vez que você abre Tocam uma musiquinha linda Isso é demais! Miu-au! 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 A loja tinha tantos cartões musicais para escolher Qual eles dariam para o papai? Um cartão de aniversário que também toca música de aniversário é perfeito, crianças! Os kitty cats também acharam perfeito Eu tenho que ouvir de novo Agora é minha vez Só mais uma vez! Então eles ouviram mais uma vez E depois mais uma vez Depois disso, perderam a conta de quantas vezes Mas eles ouviram e ouviram e ouviram e ouviram Espera aí, o que aconteceu? A bateria não pode ter acabado tão rápido Acho que ele só está cansado Vai ver, ele esqueceu como era a música Eu vou tentar refrescar a memória dele Ele só está com preguiça Você quer estragar o aniversário do papai? Toca a música direito! Ah, que ótimo O cartão ficou emburrado Mãe! Mãe! O cartão do papai não quer mais tocar Parece que a bateria está totalmente descarregada Alguém ficou ouvindo a música um monte de vezes? Eu avisei que isso ia acontecer Você também ouviu com a gente? Mas você ouviu muito mais! Não ouvi não! Agora que presente vamos dar para o papai? Foi aí que o papai aniversariante chegou do trabalho Com uma caixinha cheia de docinhos Que ele fez lá na fábrica onde trabalha Já sei o que vamos fazer, vinho! Os gatinhos tiveram uma ideia Eles perceberam que às vezes o melhor presente É o que você mesmo faz Oi, papai! Cookie, Candy, Puddin, oi, pessoal! Nós fizemos isso para o seu aniversário Que a gente te ama Te ama mais do que qualquer coisa nesse mundo! Ah, muito obrigado! É muito bonito! Uh! Eu sempre quis ganhar um cartão musical! É o melhor cartão musical de todos! E é o melhor presente de aniversário que já ganhei! Ah, mas eu queria que o nosso cartão tocasse música sozinho Me toca! A mamãe gravou a música de aniversário dos gatinhos no celular dela Demais! Miu-au, 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 miu-au! E o papai teve o melhor aniversário de toda a sua vida O que poderia ser melhor do que música, bolo e família Médicos! Um dia, a mamãe e o papai deram um lindo presente Para Cookie, Candy e Puddin brincarem Olhem o que a gente comprou para vocês! Uau! De médico! O termômetro! E os curativos! Chapéus de médicos! Tudo o que vão precisar para começar o consultório médico de mentirinha! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Eu vou ser a médica! Não, eu quero ser o médico! Eu também! Mas se todo mundo for médico, aonde vamos achar os pacientes? Nossos amigos vão ser os pacientes! Miau! Estamos brincando de médico! Tem alguém doente? Ah, sim! Muito! Nós vamos a domicílio! É só esperar! Vamos buscar o remédio! Passa a geleia! A primeira paciente dos Kirikets foi a Cupcake! Então, o que você está sentindo? Tem alguma coisa errada com a minha cauda! Não parece estar bonito o bastante! Tá, sem problema! Eu posso cortar a velha fora e colocar uma linda cauda de pavão! Simples! Eu não quero uma cauda nova! Eu quero uma segunda opinião! Tá legal! Ah, eu não estou ouvindo nada! Posso usar o martelinho? Ah, isso não! A gente pode enrolar uns curativos na cauda! Tá, contanto que sejam bonitos! Obrigada, doutores! Espero que se sinta melhor, senhora! E lembre-se, uma massa por dia traz saúde e alegria! Agora que a Cupcake estava melhor, chegou a hora dos três médicos visitarem o Chase! Os gatinhos pegaram bastante vento no caminho! Ah, sim! Então, o que você está sentindo? Doutora, eu acho que eu estou virando um alien! Eu consigo até falar como um... Ah! Ahá! Você parece ter febre alienígena! Nós temos o que você precisa! Coma um pouco dessa geleia cósmica! Cura qualquer doença alienígena! Mas, parece que eu comi toda a geleia! Não tem problema! Porque nós podemos lhe dar uma injeção de geleia! Você vai se sentir terráqueo rapidinho! A não ser que vire uma melancia ou um regador! Não, não! Eu não quero injeção! Ah, calma-se, senhor! Por ser um paciente tão bom, tem esse pirulito pra você! E não se esqueça de descansar! Já me sinto bem melhor! E o Chase estava se sentindo melhor também! Mas os nossos médicos ainda tinham que atender ao Boris! Então, eles correram na chuva pra chegar ao paciente! Ah, Tim! O que o senhor está sentindo? O problema é que eu fico muito, muito triste em dias chuvosos quando o céu está escuro! Precisamos enrolar o seu bigode! Não, meu bigode não! É a minha barriga que está doendo! É verdade! Ah, Tim! Está estranha! Ah, Tim! Parece que você engoliu um propulsor! Não! Eu acho que é uma coisa maior! É a sua barriga, Pudim! Porque comeu toda aquela geleia! Hã? Você tem razão! É a minha barriga! Ah, Tim! A sua barriga vai ficar novinha em folha, depois de um chazinho com biscoito de aveia! E esse livro sobre palhaços vai te alegrar! Ah, eu sempre achei palhaços demais! E eu sempre adorei seus narizes vermelhos! Minha nossa, seus narizes estão bem vermelhos! Hã? Mãe! Nós ajudamos os nossos pacientes! Ah, Tim! Vocês estão ensopados! Tirem esses chapéus molhados da cabeça e vão direto pra cama! Bebam esse chazinho de limão e dormam pra não ficarem doentes! Depois de uma ótima noite de sono, os gatinhos se sentiam muito bem! Bom dia! Foi aqui que chamaram o médico? Eu trouxe laranjas para começar bem o dia de vocês! E eu trouxe algumas bolas de gude pra gente brincar! E eu trouxe uma piada pra alegrar vocês! E todo consultório que se preze... Ha! Tem uma ambulância! Eu sou uma ambulância! E qual é o barulhinho que uma ambulância faz? Assim! Miu-au! 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 Os gatinhos adoravam brincar de médico, mas eles adoravam ainda mais ter muita energia pra brincar com os amigos! A casa da árvore Um dia, o papai estava construindo uma casa de pássaros com os queriquetes! É isso que eu chamo de casa de pássaros! Agora vamos achar uma árvore para pendurar! Olha, que passarinho sortudo! Eu sempre quis ter uma casa da árvore quando era pequeno! Vocês querem ter uma casa da árvore? Vocês não acham que seria demais ter um lugarzinho especial em cima de tudo? Eu! Miau! Uau! Seria demais ter uma casa da árvore! Nossos amigos poderiam vir visitar! Dá pra brincar dentro dela! Então tudo bem! Eu vou construir uma casa da árvore para os meus lindos filhotinhos! Tá legal! Como vai ser a sua casa da árvore? Como um castelo de princesa, com uma torre! Uhum! E com um escorregador incrível! Uhum! E uma escada bem legal pra gente subir! Tudo bem, então! Eu vou construir uma casa da árvore forte, com um escorregador, uma torre e uma escada bem legal para poder subir! Igual ao desenho! Legal! O papai e o Skitty Cats juntaram tudo o que eles precisavam para construir uma linda casa na árvore! Muito obrigado pela ajuda, crianças, mas podem deixar comigo! Mantenham uma distância segura! Um esteiro de obras não é lugar para crianças! Ups! Oh, não! E o papai viu que construir uma casa da árvore não era tão fácil quanto imaginava! A gente tem que dar um jeito de ajudar o papai! Deveríamos fazer um par de asas pra ele! Ele vai poder voar enquanto constrói! Que nem um pássaro! Mas como o papai vai conseguir martelar os pregos se ele tem que ficar batendo as asas? Tudo bem! Martela! Bate asa! Martela! Bate asa! Martela! Bate asa! E ele ficaria tão cansado! Tão cansado! Então por que ele não constrói a casa toda no chão e coloca na árvore depois de terminada? Mas como ele vai levantar uma casa inteira? Ele não é o super gato! Ei! Eu tive uma ótima ideia! A gente só precisa chamar o pai do Smudgy pra vir ajudar! Ele trabalha em construção e tem um guindaste enorme! Ei! O Smudgy e o pai dele ficaram felizes de vir ajudar! Quando precisa levantar alguma coisa, a gente grita levanta! Levanta! E se precisa abaixar, a gente grita abaixa! Compreenderam? Abaixa! Levanta! Abaixa! E assim, graças ao trabalho duro de todo mundo, a Casa da Árvore foi terminada! Que demais! Feliz Casa da Árvore Nova! A Cupcake, o Boris e o Chase fincaram uma bandeira pra nova Casa da Árvore! Gatinhos, vocês conhecem a nossa tradição de festa de Casa Nova? Qual é a tradição? Uma Casa Nova tem que ficar cheia de crianças felizes se divertindo! Então entrem logo e vão brincar! Ter uma Casa da Árvore foi demais! Mas enchê-la de amigos felizes foi ainda melhor! Gatinhos Assustados Era Anual Noite do Terror dos Kitty Cats E Cookie, Candy e Pudding estavam animados, colocando suas fantasias assustadoras para assustar uns aos outros Eu vou me fantasiar de monstro! E eu vou me fantasiar de bruxinha! E eu vou me fantasiar de... Ah, esqueleto! Que demais! Muau, 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 Muau! Assustamos vocês? Minha nossa! Vocês me assustaram tanto que eu fiquei toda arrepiada! Sua mãe tem razão, vocês estão muito assustadores! Acho que a gente assustou a mamãe e o papai! Mas quem vai assustar nós três? Ninguém assusta a gente! Somos corajosos demais pra isso! Por que a gente não chama algum dos nossos amigos? Pode ser que algum deles nos assuste! A primeira amiga assustadora foi a Cupcake Tá legal, Cupcake! Nos assuste! Eu não sou a Cupcake! Eu sou a Princesa Aranha Cupcake, Buu! A Cupcake não é muito aterrorizante! Fazer o quê? Pelo menos eu sou linda! O próximo amigo do susto foi... Smudge! Que adora assustar seus amigos! Eu sou uma criatura da noite! Testando! Eu sou um vampiro assustador! Desculpa, Smudge! Isso também não deu certo! Acho que é impossível assustar a gente! E aí? Estão morrendo de medo dessa noite do terror? Não! A gente não tá assustado! Hum! Nem um pouco assustados, né? Tudo bem! Então a gente vai cuidar do jardim! Enquanto a gente não volta, por que vocês não decoram a casa com coisas assustadoras? Uma decoração assustadora é o que precisamos! Empolgados, os gatinhos e seus amigos colocaram a mão na massa. O Cookie desenhou alguns monstros assustadores. A Cupcake recortou várias aranhas de papel. E todos os outros fizeram fantasmas e morcegos usando lenços de papel. No três olhamos pra trás e vemos se ficou assustador. Um, dois, três! Ah! Ah! Na verdade, ficou lindo! Pois é! E era pra dar medo! E se a gente contar histórias de terror? O vampiro Smudge conhecia várias histórias de terror. Era uma noite fria, escura e tempestuosa. Não, ainda não tô com medo. Já sei como deixar assustador. Nada mal! Legal! Era uma noite fria, escura e tempestuosa. Agora eu fiquei com medo. Não tô com medo. O Smudge ainda não fez nada assustador. Hã? Candy? Como você apagou a luz do corredor daqui? Não fui eu. Ah, não! Deve ter alguém lá fora. Vai ver, foi só o vento. Ou pode ter sido o fantasma de verdade. Ou pode ter sido um morcego preto. Bom, seja lá o que aquilo for. Sei exatamente o que fazer. Cookie teve uma brilhante ideia. Vai lá, Cookie. Você é tão corajoso. Gente, tem dois morcegos gigantes. Parecem gatos. Oi, gente. Alguém disse morcegos gigantes? Buu, a gente assustou vocês. Você tinha razão, Cookie. Esses morcegos parecem mesmo gatos. As suas fantasias ficaram demais. Eu achei mesmo que fossem morcegos. Minha nossa, a decoração de vocês é tão criativa. Inclusive, ela ficou tão linda que é quase assustadora. Prontos para uma surpresinha. Candy, minha filha, apaga as luzes. O que poderia ser? Que demais! Biu, 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 biu. O bolo do papai para a noite do terror acabou sendo assombrosamente delicioso. Uma noite do terror divertida e gostosa que os gatinhos passaram com a família e os amigos. Escultura de neve Um dia, o Gato Pintor estava fazendo uma competição pela maior escultura de neve. O vencedor da competição vai receber uma caixa de biscoitos deliciaços. Legal! Miu, 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 miu. Olhem para a câmera, crianças. Sorriam, digam mais. Mais! Essas são as pazes. Agora, imaginem que a neve argilha encontre inspiração e comece a esculpir. Comece a esculpir. Eu vou fazer um gato enorme de neve. Eu vou fazer um gato de neve melhor ainda. Eu também. O Boris também decidiu fazer um gato de neve. O Dart também. E a Cupcake também. Eu acho que os braços são feitos de galhos. E para os botões e olhos, pode usar roscas. Eu não trouxe roscas. Dart, pode me emprestar. Eu também. O nariz pode ser feito usando uma pinha. Assim. Uau! Maravilha! Vamos olhar as esculturas e ver quem vai ganhar esses deliciosos biscoitos. Eu, 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 eu! Mas antes, nós temos que ver qual é a melhor escultura. Mas quando o gato pintor viu que todas pareciam gatos de neve, ele não sabia como escolher a melhor. Isso vai ser difícil. A minha escultura de neve vai ser a mais branquinha. Mas são feitas da mesma coisa, então estão a mesma cor. Vamos ver se podemos achar outra diferença. Mas foi aí que começou a nevar mais forte. Encobrindo tanto os gatos de neve quanto os gatos de verdade com uma neve bem fofinha. Uau! Está tudo coberto de neve, viu? Ei, isso doeu. Desculpa. Te confundi com o meu gato de neve. Bom, se vamos ter um concurso de esculturas de neve, vocês vão ter que escavar seus gatos de neve. Mas tirar gatos de neve da neve é difícil. Ei, cadê minha escultura de neve? Ela estava aqui. O meu gato de neve ainda está bonito. Ah, não. Só sobrou isso aqui do meu. Ah, não. Eles já eram. Pessoal, deveríamos fazer as esculturas em casa. Assim não vão ser encobertas pela neve. Mas, Kuti, em casa elas vão derreter rapidinho. Então vamos fazer de outro material com metal. Metal não derrete. Até poderíamos. Mas aí não seriam esculturas de neve. Seriam robôs. Bom, então... Ah... Eu não sei, mas eu acho que eu estou com fome. Ei, eu tive uma ideia. Puddy, olha a sua escultura. Parece um bolo, não parece? Ah? É verdade, parece mesmo. Só precisa colocar o morango em cima. Que demais! Eu vou transformar a minha neve em uma linda coroa de princesa. Eu vou fazer um foguete de neve. Eu vou fazer um palhaço de neve. Agora, cada queriquete estava fazendo uma escultura diferente. Ha-ha! Hum! A Candy fez o papai, a mamãe, o cookie, o pudding e ela mesma. Bom, as esculturas estão tão diferentes e maravilhosas, que escolher a melhor ficou mais difícil. Oh! Mas eu tenho a solução. Todo mundo merece uma caixa de biscoitos por sua escultura. Legal, pecinhos! Estou tão orgulhosa dos meus vencedores. Aliás, essa é uma das minhas receitas, pessoal. Acho que está na hora do Jornal Local começar. Hoje houve um concurso de esculturas de neve. Cookie, Candy, Pudding, Boris, Dart e Cupcake foram os vencedores. Que gatinhos mais talentosos! A gente está na TV e somos famosos! Todo mundo adorou nossas esculturas. O papai teve a brilhante ideia de elevar o vídeo que ele gravou no concurso para o canal de TV. Que demais! Que demais! Um dia, a mamãe estava se arrumando para ir visitar uma amiga. O papai vai ficar no meu lugar hoje. Tentem se comportar, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que será que isso significa? O papai vai ficar no lugar da mamãe? Ele vai colocar um vestido rosa e deixar o cabelo todo encaracolado? Hã? 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 Ou ele vai fazer as aulas da mamãe na academia. Hã? 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 Não é isso. Significa que ele vai cuidar da gente no lugar da mamãe, entenderam? Que demais! Mi uau, mi uau, mi uau, mi uau! Hã? 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 Papai! 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 Você é o papai mamãe, o dia todo! Hã? Hã? Tem razão. Eu sou o mamãe papai. O papai fez as bombas de chocolate favoritas dos Kirikets. E... É tão bom! É muito melhor do que mingau! É legal quando o papai fica no lugar da mamãe. Hã? 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 Estamos na 38ª hora da programação ao vivo da migração dos gansos. Papai, você não tem outras coisas pra fazer, não? Peraí, o quê? Se é pra você fazer o que a mamãe faz, devia fazer o almoço. E lavar as roupas. E passar o aspirador de pó na casa toda. A mamãe faz mesmo tudo isso? Eita, minha nossa. Tá bom, então. Os Kirikets colocaram o programa de pirata favorito deles. Enquanto o papai fez pizza para o almoço no lugar da mamãe. E colocou as roupas sujas na máquina de lavar. E tentou passar o aspirador de pó nos tapetes. Esses eventos são demais. Mas dá até pra sentir o cheiro da fumaça toda vez que eles atiram de canhão. Não é, Teve. Algo tá pegando fogo. Uou, o que é isso? A lavanderia tá cheia de bores de sabão. Ah, mãe? Espera, não é a mamãe. É o papai! O que foi? Ah! Ah! Tem alguma coisa queimando na cozinha. E tem bores de sabão na lavanderia. Ah, essa não. Desliga! 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 Ah, a pizza! Ah, nossa, mas que besteira. Com a limpeza e com as roupas, eu deixei a pizza queimar. Fazer o que a mamãe faz é mais difícil do que parece, não é? A mamãe vai ficar tão brava. Eu tive uma ótima ideia. Já que o trabalho é tão difícil, a gente deveria ajudar o papai. Com a ajuda dos Kiri-Kats, o papai conseguiu fazer tudo perfeitamente. Mamãe, o que aconteceu? Miau, vocês ficaram vendo TV esse tempo todo? Não, mãe. A gente ajudou o papai a lavar as roupas. E a passar o aspirador. E fazer a torta também. Super papai, você entreteve as crianças e também fez todas as tarefas. Bom, e não é isso que você espera de um papai tão excelente como eu? Foi como se o papai tivesse virado a mamãe, na verdade. Todo mundo teve que me ajudar a ser mamãe. Então, nesse caso, eu devo ter virado o seu papai, porque ele nunca vem pra casa sem trazer alguma coisa gostosa. Morangos, legal! Que demais! Miau, 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 miau! O papai e os Kiri-Kats tiveram um dia divertido fingindo ser a mamãe. Mas todo mundo ficou feliz quando a família toda se reuniu novamente. Domingo Num domingo de manhã, a mamãe estava indo à academia, deixando o cookie, candy e pudim em casa com o papai. Estou indo fazer meus exercícios. Divirta-se, tá? Eu vou cuidar bem das crianças. Vão ficar bem sem mim? Nós vamos ficar bem, mamãe. É, não ficamos entediados com o papai. Sim, vocês têm razão quanto a isso. Tchau, meus amores. Vamos brincar de boneca. Ai, vamos jogar xadrez. E dardos. Ai, tudo bem, minhas lindas crianças. Boneca, xadrez e dardos. Legal! Miau, 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 miau! Mas onde estava o papai? Vamos! Não vai brincar com a gente? Claro, eu estou indo, meus lindos filhotinhos. O plano é, a senhorita Kirilu tem que experimentar todos esses vestidos. Peguei o tabuleiro, eu jogo com as brancas. Dardos magnéticos, segura o alvo, papai. Parece divertido. Tá legal? Vamos lá, legal. Opa! Ah, não. O papai voltou a dormir. Então, os gentis gatinhos deixaram seu pai trabalhador ter sua merecida soneca. Mais ou menos. Acorda aí! Cuti, 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 cuti. Ai, massagenzinha. Como a gente vai acordar ele? Eu tenho uma ótima ideia que pode dar certo. A gente joga água nele e ele acorda. Mas, Puddy, se ele se molhar, ele pode pegar um resfriado. Bom, podemos colocar alguma coisa bem alta e barulhenta do lado dele. Papai! Mas, Cookie, isso provavelmente o assustaria demais. Como vamos acordar ele? Talvez seja melhor não acordar. Por que não somos legais e deixamos ele dormir? Quando ele acordar, ele vai estar cheio de energia para brincar com a gente. Boa ideia! Boa noite! Será que ele já dormiu bastante? Ainda não! E agora? Bom, pode ser que sim. Não sei direito. Não era para ele estar acordando? Esperem aí. Deixem comigo. Alô, se perguntarem, estou na fábrica inspecionando chocolates. Hora de dormir. Eu tive uma ótima ideia. Quando a mamãe canta para mim, eu durmo muito melhor. Por que não contamos para o papai? Quietinhos, ele dormiu. Por favor, não façam piu. Papaizinho, vá sonhar. Vamos brincar quando acordar. Oi, eu estou vendo que se divertiram bastante brincando com o papai. Acordem, meus dorminhocos. A mamãe chegou. Aham, eu estou 100% acordado. Mais alerta do que nunca. Vamos, crianças, levantem. Não podemos dormir mais um pouquinho? Afinal, hoje é domingo. Bom, é verdade. Vocês podem dormir. Mas eu e o papai vamos nos divertir lá fora, brincando com esse frisbee. Oh, que legal! Isso vai ser divertido. Quê? Você nos trouxe um frisbee? Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Seja tirando uma soneca ou brincando juntos, domingos são dias de se passar com a família. A colheita. Um dia, a mamãe e o papai levaram os kitty cats para visitar a vovó no interior. Vovó, miu-au! Oh! Bem-vindos, meus queridinhos. Você vai brincar com a gente o dia todo como da última vez, não é? Isso! É! Tchauzinho, crianças! Tchauzinho! Brincar! Brincar! Ah, nós vamos brincar, sim. Mas antes, eu tenho que cuidar das plantações que estão nascendo no meu jardim. Olhem quantas coisas eu plantei. Maçãs, cenouras, morangos, flores. E eu preciso cuidar de todas elas. Eu tive uma ótima ideia. Vamos ajudar a vovó com o jardim. Assim, ela vai terminar mais rápido e vai poder brincar com a gente. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Levanta a patinha, quem tá se divertindo. Se alegrem, crianças. Depois disso, nós vamos tirar as ervas daninhas e regar todas as flores. Se a gente fizer tudo isso, não vai dar tempo de brincar. Talvez seja melhor pular alguma coisa, tipo ficar mexendo nessa terra. Mas cavar o solo é muito importante. Só se planta batatas em solo fofo. Não tem outra maneira. Ou você deixa o solo fofo, ou vai ser como plantar batatas em concreto. O que é impossível, aliás. Que tal pularmos a parte de tirar as ervas daninhas? Mas ervas daninhas acabam com o canteiro. Imaginem se a mãe de vocês decidisse parar de cortar o cabelo sem que vocês percebessem que o cabelo dela tomaria conta. Oi, amoreco. Socorro! Que tal a gente esperar chover de novo em vez de regar tudo agora? As plantas precisam de água todos os dias, assim como nós. Já pensou se seu pai decidisse esperar chover para tomar o próximo banho, hein? Tô limpinho! Nossa! As plantas precisam mesmo de nós para conseguir sobreviver. Nós temos que cuidar das plantas. É a coisa certa a se fazer. Eu vou direto até o canteiro e vou tirar todas as ervas daninhas. E eu e o Puddin vamos tomar conta do solo. Hora da chuva artificial. Gostaria de uma aguinha, senhora macieira? As cenouras estão tomando banho. As suas folhas vão ficar tão limpinhas, moranguinhos. Isso vai fazer todas as flores se abrirem. Os Kirikats ficaram tão entretidos com o jardim que até esqueceram de brincar. Ou quase. Ufa! Vocês são ótimos ajudantes. Agora que o jardim está pronto, podemos brincar? Ah, é claro, sim. Mas vamos brincar de colher. É uma brincadeira divertida. Ah, é muito divertida e também ajuda muito. A vovó e os Kirikats se divertiram muito colhendo os frutos e lavando com água bem limpinha. E chegou a hora de experimentarmos tudo o que conseguimos. Que demais! Vai ser bom descansar um pouco da brincadeira. Nossa, eu adoro morangos. E foi tudo com o trabalho de vocês. Muito obrigada. Vocês são os melhores netinhos do mundo. Que demais! Milau, 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 milau. Ah! Nossa, vocês devem ter brincado bastante, né? Parece estar cansadinhos. É. Eu acho que não vamos precisar contar histórias de dormir hoje à noite. Podem trazê-los sempre que quiserem e podem ficar também. Tem algumas brincadeiras que quero muito brincar com vocês. Ah, é. Como aquela brincadeira de pintar o celeiro ou de brincar de cortar lenha. Eu tive uma ideia de brincadeira nova. Quem vai dormir primeiro? Eu venci. Os Kirikats fizeram uma colheita incrível e tiveram um dia maravilhoso. Alienígenas. Uma noite, os Kirikats estavam na casa do Chase, o amigo deles. Toda noite eu olho para aquelas estrelas. Eu espero um dia ver um OVNI de verdade e conhecer os alienígenas. Mas ninguém nunca encontrou nenhuma alienígena. Pois é, eu sei. Gatinhos, está na hora de voltar para casa. Muito obrigada por receber a gente. Será que os alienígenas nunca vão visitar a Terra? Pelo menos até agora não vieram. Eu me sinto mal porque ele quer muito conhecer alienígenas. E se ele esperar para sempre, não acontecer? Para sempre é um tempo muito grande. E eu também me sinto mal por ele. Por que a gente não finge ser alienígenas para o Chase e dizemos que a gente veio de um planeta bem distante? Ótima ideia. Ele vai ficar muito empolgado. Que demais! Miu-au, 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 miu-au. Na manhã seguinte, os gatinhos se vestiram como se tivessem vindo de um planeta distante. Colocaram casacos de capuz, arcos com antenas e óculos de sol bem descolados. Colocaram casacos de capuz, colados. Espera aí. Obrigado pela ajuda. Aí, não deveríamos ter outras vozes? Senão o Chase vai saber quem a gente é. Saudações espaciais, terráqueo. Somos alienígenas do planeta chamado gatível. Nós viemos em paz. Que legal! Alienígenas, gente, demais! Hã? Eu tava esperando por vocês. Vocês sabem a nossa língua? Eu quero saber que língua vocês falam lá em gatível. É mais ou menos assim. Miau, 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 miau. Isso é engraçado. Me falem alguma coisa sobre o planeta de vocês. Hum, a gravidade do nosso planeta é tão forte que todo mundo lá tem que engatinhar e andar com as quatro patas. E também as usamos para subir nas árvores do espaço. E se nós cairmos no chão... Nós caímos em penas quatro patas toda vez. E às vezes aparecem alguns raios de luz e todo mundo tenta pegar. É nosso esporte favorito. Que lugar fascinante. Eu vou contar como a gente vive aqui. Isso é um foguete para voar para o espaço. E isso aqui é um balanço. Isso é uma bola. O Chase ensinou aos gatinhos muitas coisas que eles, é claro, já sabiam. É um travesseiro para a gente colocar a cabeça enquanto dorme. Isso é um relógio. Ele serve para dizer que horas são. Isso é um telescópio. Um presente que meu pai me deu hoje de manhã. E isso é um livro. Tem muitos desenhos. Temos que voltar para casa para almoçar agora. É, como a gente vai embora? Eu tive uma ótima ideia. E é assim que se abre uma janela. E é assim que se fecha. Isso aqui é uma... Muito obrigada, criatura da Terra. Mas agora precisamos ir. Senão a nossa... Ah, espaçonave vai partir sem nós e vamos ficar presos. Vocês têm uma espaçonave de verdade? Por favor, me mostrem. Corram! Peraí, eu tô indo. Cadê a espaçonave? Ela é legal mesmo? Ah! 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 Ah, não! Agora o Chase vai saber que era a gente. Não queríamos que você esperasse para sempre para conhecer alienígenas. Por isso que nós fingimos ser alienígenas. Chase, desculpa. Eu sabia que eram vocês o tempo todo. Mas foi muito legal mesmo! Por que vocês não vão lá em casa hoje? Podemos olhar as estrelas com meu telescópio novo. Legal! Miu-au, 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 miu-au! Essa é a constelação de peixes. E essa é a constelação dos gatos. Aquelas estrelas são o rabo, estão vendo? Os gatinhos viram que o espaço é tão bonito que dá vontade de ficar olhando para sempre. Todos nós podemos olhar as estrelas e imaginar. A borboleta. Um belo dia, os kitty cats estavam se divertindo muito no playground. O Smudge está parecendo um fantasma. Buu! O que você está tentando pegar aí, Pudding? Borboletas incríveis que eu nunca tinha visto antes para eu poder vê-las com meus próprios olhos. A que eu queria pegar era uma borboleta de arco-íris. Ela tem asas lindas e coloridas. Parece ser muito linda. Eu adoraria ter uma delas. Mas, na verdade, elas não vivem aqui. Borboletas de arco-íris só existem em países tropicais. Os kitty cats voltaram para casa e encontraram uma surpresa esperando por eles. Olhem só, filhotes. O vovô nos mandou uma caixa de frutas tropicais. Isso não é demais. Hum, abacaxi. Ah, uma lagarta. Olha só! É uma lagarta bem grandona. Posso ficar com ela, mamãe? Por favor, e se ela se tornar uma borboleta? Eu acho que sim. Mas não deixe ela ficar andando pela casa. Tenho medo de lagartas. Mamãe, eu prometo que eu não vou tirar os olhos dela. Que demais! Meu, 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 meu! Ah, Pudding, tem certeza que essa lagarta estranha e feiosa vai virar uma linda borboleta depois de um tempo? Claro que vai. Eu só tenho que tomar bastante cuidado com ela. Ah! Ah! Era uma vez uma borboleta? Ah! Ah! Você pode mudar de canal, por favor? O nosso programa favorito vai começar. Vão ter que esperar. A nossa lagarta está assistindo a um programa sobre borboletas. Isso já está saindo do controle. E se essa coisa nem virar uma borboleta, Pudding? Ela vai virar. Esperem só um pouquinho. Eu tenho certeza de que você vai se tornar a borboleta mais lindinha de todo esse mundo. Legal! Até que enfim aconteceu. Como? O que aconteceu? A sua lagarta virou borboleta? Bom, ainda não virou, mas vai ser logo. A lagarta fez um casulo e vai sair dele uma borboleta. E se no lugar de uma borboleta sair um besouro bem medonho e gigante? Um besouro rinoceronte ou algo assim? Ah! Ah! Hum! Ou quem sabe pode sair um morcego bem maneiro? Ah! Ah! Ou talvez saia do casulo uma linda fada mágica. Ah! 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 Hum! Agora eu fiquei com medo. Ah! Minha nossa, olha só! Era exatamente o que eu queria. Uma borboleta arco-íris. Minha nossa, ela é muito bonita. Vamos lá mostrar para mamãe e para o papai. Que borboleta mais linda. Muito bem, gatinhos. Na verdade, nós não fizemos nada. Foi o Pudding. É. Ele cuidou muito bem da lagarta. Agora a gente só tem que deixá-la sair do jarro para poder voar, junto com todas as outras maravilhosas borboletas. Venha nos visitar qualquer dia desses, viu, borboleta de arco-íris? Espero que você fique bem. Tchau. Meus amores, para vocês sempre se lembrarem da sua amiguinha borboleta, eu fiz lacinhos e gravatinhos para vocês. Legal! Miu-au, 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 miu-au. Graças a todo o cuidado de Pudding, a borboleta de arco-íris pôde ser encontrada tanto em países tropicais quanto no quintal dos Kirikats. O trem de gatinhos. Um dia, a mamãe e o papai levaram os Kirikats e seus amigos para o parque para eles darem uma volta no trem de brinquedo. Eu vou ser o maquinista. E o Pudding pode cuidar da caldeira. E a Candy pode ser a cobradora. E o resto de vocês são os passageiros. Vamos lá! Miu-au, 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 miu-au. Boa viagem, crianças. Vamos ficar aqui esperando vocês. Ah, talvez dê tempo até de comprar uma pipoquinha. Coloca mais carvão para irmos mais rápido. No início, o Pudding estava se divertindo, colocando o carvão em uma caldeira de mentirinha e fazendo acreditar que era de verdade. Eu posso ver a sua passagem? Tô cansado de colocar carvão. E eu tô entediada de verificar as passagens. Então tá. Por que você não coloca o carvão e você é o cobrador? Posso dar uma olhada nas suas passagens? O quê? De novo? Cookie, eu também quero conduzir esse trem. O que foi? Não deu pra te ouvir. Ah, é? Agora eu sou o maquinista e você cuida da caldeira. Peraí, agora é minha vez de ser o maquinista. Eu já fiz os outros dois trabalhos. Devolve já esse chapéu aí. Bogem, me dá esse chapéu. Eu sou o maquinista. Não, eu sou. Me dá o chapéu. Bom, então quem tiver o chapéu é o maquinista. Nem pensem em tirar de mim. Quem pegou o meu chapéu? Amorzão, pipoca fresquinha. Essa não. Agora a gente não tem nenhum maquinista. Falando do maquinista, gente, quem tá conduzindo o trem agora? O trem estava chegando na estação, mas estava indo rápido demais. Podemos pedir pro papai parar o trem pra gente? Mas tá indo tão rápido que o papai não iria alcançar. Tá quase. Tá quase. Eu vou conseguir. Ou talvez não. O que precisamos pra parar o trem é um paraquedas. Mas a gente não tem um paraquedas. Mais alguma ideia? É uma pena que é um trem e não uma bicicleta, porque na minha bicicleta eu só aperto o freio e ela para. Entende? É a aloca de treino! Vocês deviam estar indo bem rápido pro chapéu de maquinista ter sido levado pelo vento. Puddin, olha, pode pegar. É a sua vez de ser o maquinista. Ei, e quanto a gente? Eu também quero ser o maquinista. Eu também. Eu tive uma ótima ideia. Todos nós podemos ser o maquinista, não é mesmo? Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Tchu-tchu-tchu! Que legal andar de tchu-tchu Com os trilhos a guiar Dentro de um incrível tchu-tchu Vamos cantar que dia perfeito Tchu-tchu-tchu Tchu-tchu Tchu-tchu-tchu Tchu-tchu Tchu-tchu Tchu-tchu-tchu Tchu-tchu A fumaça pelo ar Quando escutar o apito É porque chegamos lá Tchu-tchu-tchu Tchu-tchu Tchu-tchu-tchu 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 Desta vez, todo mundo foi o maquinista uma vez. E Cookie se divertiu muito sendo apenas um passageiro E aproveitando a linda vista. Os bombeiros Em um dia feliz, os Kirikets ganharam um enorme caminhão de bombeiros de mentirinha e capacetes de bombeiros. Olha, papai, o caminhão deles é igualzinho ao que o senhor dirige no trabalho todo dia. O pai do Dart é bombeiro e dirige um caminhão de bombeiros de verdade. Gente, isso deve ser tão legal, dirigir um caminhão com sirene para todo mundo deixar você passar. Isso, e usar capacetes bem brilhantes. E passar todos os dias fazendo várias coisas de herói. Meninos, se vocês quiserem, eu posso marcar uma visita de vocês ao Corpo de Bombeiros. Que demais! Mi-au, 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 mi-au! Finalmente, o grande dia da viagem ao Corpo de Bombeiros chegou. Olá! Oi! Uau, esse caminhão de bombeiros é igualzinho ao nosso, só que é enorme! Deve ser demais andar nele! Bom, na verdade, Cookie, bombeiros têm um trabalho bem difícil que exige bastante esforço. O nosso operador observa o mapa da cidade. Bom dia! Bom dia, jovenzinhos! Se alguém disparar um alarme de incêndio, vai aparecer no mapa nos indicando onde é o incêndio. Ah, que pena que não tem nenhum alarme no mapa. Eu adoraria apagar um fogo de verdade. Um incêndio nunca é coisa boa. Seria melhor se essas luzes não se acendessem. Bom, bombeiros de verdade têm que estar prontos para a ação a cada momento do dia. É por isso que treinamos pesado todos os dias. Venham comigo! Em primeiro lugar, um bombeiro tem que estar em excelente forma física. Em segundo lugar, um bombeiro tem que se vestir rápido. Incêndios têm que ser apagados com rapidez. Cooke foi rápido em se vestir, mas cadê o seu outro sapato? A Cooke se vestiu completamente, mas foi devagar demais. Isso é muito mais difícil do que eu achava que fosse. Precisamos trabalhar juntos perfeitamente. Precisamos saber o que estamos fazendo para que não haja nenhuma surpresa indesejada. Agora vocês viram que é bem mais difícil ser bombeiro do que andar num caminhão enorme e usar um capacete brilhante. É preciso que exista muito treinamento. Eu achava que era bem mais fácil ser bombeiro. É, você tem que treinar bastante em enfrentar incêndios assustadores. Nós, crianças, nunca vamos apagar um incêndio de verdade. Eu tive uma ótima ideia. Alarme de incêndio! Tem um incêndio na casa da árvore! Vamos, bombeirinhos! Alguém me ajuda! O fogo foi apagado e todo mundo está seguro! Fizeram um ótimo trabalho, gatinhos! Dá para perceber que vocês andaram treinando! Eu e meu pai trouxemos esses brasões de treinamento para vocês. Algum dia vocês serão ótimos bombeiros! Que legal! Miu-au, 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 miu-au! Os Kirikets aprenderam muitas coisas no corpo de bombeiros. E também se divertiram, fazendo de conta que são bombeiros. Inventando Aventuras Um dia, os Kirikets estavam ficando no farol do vovô e não conseguiam pensar em nada para fazer. Ei, tem alguns gatinhos infelizes à vista. Por que essas carinhas tristes? Esquecemos de trazer os nossos brinquedos. Eu não trouxe livros para ler. Estamos muito entediados. Então é a hora certa de eu contar para vocês sobre a minha aventura com balões de ar quente. Vai acabar com todo esse tédio. Legal! Mi-au, miu-au, miu-au, miu-au! Venham, eu vou mostrar para vocês todos os países longínquos que eu já visitei. E tudo o que eu vi neles. Sim, eu já visitei a América do Sul aqui, a Islândia, a África aqui, a China, a Indonésia, também Botsuana, Tunísia e até o Polo Norte aqui. Vocês não ficaram interessados? Não, sim, desculpa, vô. É que o senhor tem uma lista enorme de nomes. Não é divertido ver o senhor batendo o mapa com o bastão? Tá bom, eu vou contar para vocês usando livros que têm fotos. Por exemplo, aqui no livro sobre a América do Sul, vocês podem ver a maior cachoeira do mundo. Mas não parece tão grande assim na foto, vovô. Olha, e eu passei por um vulcão ativo na Islândia. Vinha fumaça e lava saindo por todo o lado. Eu não estou vendo nenhuma lava. Não tem lava porque ele não estava ativo quando tiraram a foto. Qual é? Uma fotinha em preto e branco, vovô? O senhor diz coisas empolgantes, mas as fotos não são. É, eu adoraria poder ver essas coisas legais com os meus próprios olhos. Eu tive uma ótima ideia. A gente só precisa fazer essa viagem de verdade. É verdade. Quando a gente vai, de balão, vai ser demais. Eu adoraria fazer isso, gatinhos, mas eu não posso deixar o farol sozinho nem um segundo. Escutem. Vocês ainda podem viajar de balão. Vocês só precisam de imaginação. De imaginação? O vovô preparou o balão de ar quente dos gatinhos. Vamos lá. Entrem na cesta. E agora fechem os olhinhos. E imaginem que estão num balão de ar quente lá em cima nos céus. Opa! O que é isso? Um corvo amigão! E agora o vento está mais forte. É como voar num furacão! E agora uma tempestade está chegando. Está começando a chover. A tempestade não vai para a gente. Somos viajantes de balão e estamos numa missão. Agora peguem suas imaginações e vão, vão, vão! A imaginação pode te levar A uma cachoeira bem lá no ar Em cima de um vulcão que é espetacular Se tem um lugar que quer estar Imaginar, imaginar Tudo que pode imaginar A diversão não vai acabar Imaginar Imaginar Gente, essa aventura de balão foi demais! É! Já podemos levar o nosso balão para outro lugar? Mas é claro que podem! Só que agora é hora do almoço! Esses sanduíches não são meio entediantes? Bom, eu acho que são Eu acho que isso é um trabalho para a imaginação Vamos fingir que eles são sanduíches cósmicos da lua Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Os kirikets descobriram que a imaginação pode levá-los a qualquer lugar Inclusive até a lua